Olá estudantes do segundo ano e das turmas de alfabetização, vamos começar aí mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar de duas coisas bem interessantes e importantes na vida de todo mundo, que é a locomoção e a comunicação. Então nosso tema de hoje é meios de transporte e comunicação interligando lugares e por que não pessoas, não é verdade? Então, para iniciar a aula eu devo lembrar a vocês que estão aí assistindo que esta aula ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais e eu estou aqui com a Laysa que está fazendo esta tradução, tá certo? Tornando as pessoas, que mais pessoas possam acompanhar, tá certo? E também lembrar a vocês aí que estão assistindo a aula pelo aplicativo do Educa Recife, que vocês podem participar através do chat e para fazer a mediação entre vocês e a gente aqui do estúdio. Nós temos a professora Verônica, que está sempre aqui conosco. Então, ó, vamos lá cumprimentá-la. Hoje vocês já viram bastante as professoras do segundo ano, então só posso dizer, vamos lá professora Verônica, vamos começar? Simbora, estou aqui aguardando. Isso mesmo, vamos falar aí de transporte e comunicação interligando os lugares, tá certo? É o que nós vamos estudar hoje e o nosso componente curricular, como eu já falei, é geografia e vamos falar sobre os meios de transporte. Está aí a figurinha, né? Mostrando a vocês que a gente tem meios de transporte que vai interligar os lugares e que também isso pode ser feito através de componentes que vão fazer a comunicação, por exemplo, satélites, não é? Então, esse é o nosso tema tema de hoje. Vamos lá, tá? Olha quem apareceu! Fazia tempo que não aparecia nosso reloginho, não era a gente, hein? Pois é, se aparece o reloginho, é hora da história. E hoje a nossa história é bem legal. Vai falar sobre transporte, tá certo? Vamos falar sobre transporte e também, claro, sobre comunicação. É uma história que está aí na árvore de livros, então vocês aproveitam depois, acessa a árvore e relê a historinha, bem legal, vocês vão gostar, tá? Vocês podem até aí divulgar para as outras pessoas que vocês conhecem e ler junto com eles. O nome é A Viagem dos Coelhinhos e E quem escreveu foi Eliana Sá e é da editora Sá, tá certo? E quem fez as ilustrações foi Nirelda Longobardi. Hoje, realmente, os autores estão complicados, não é, professora Verônica? Os nomes não estão fáceis aí. Mas é isso mesmo. Então, acessa aí, tá certo? E presta atenção na história. Professora Verônica, você imagina uma viagem de coelhinhos. Como será que vai acontecer essa viagem, hein? Ai, deve ser uma bagunça, hein? Uma bagunça bem animada. É uma bagunça animada, mas acontece uma coisa lá, professora, bem interessante, viu? Quando você não imagina o que é que vai acontecer aí nessa viagem desses coelhinhos. Primeiro, vou dar um spoiler, vai ser difícil acontecer a viagem por uma coisa bem simples. Mas a gente vai saber agora na historinha, tá certo? Então, vamos lá. A Viagem dos Coelhinhos é escrita por Eliana Sá, ilustrado por Nirelda Longobardi e diz o seguinte. A família Coelho ia viajar de avião. Tudo começou quando o Zé Coelho, que estava lendo jornal, falou para a dona Coelho. Vamos aproveitar essa promoção e fazer uma grande viagem. Cada filho do casal tem um desconto na passagem. No outro dia, lá se foi o Zé Coelho, a agência da companhia. Acertou o voo, a hora e o dia. Em casa, toda a coelhada vibrava com a novidade. Todo mundo já arrumava as malas a toda velocidade. Imagina você aí, a coelhada toda preparadinha para viajar, chegando aí o momento que a viagem é sempre maravilhosa e a gente gosta muito. Mas o dia da partida ia demorar. Papai Coelho não estava de férias, então não podia viajar. Sabendo como são os coelhos, olha aí professora Verônica, fica ligada porque foi o que aconteceu. Sabendo como são os coelhos, imagina o que aconteceu. Dia após dia, à espera da grande ocasião, a família foi crescendo e crescendo de montão. Pensa professora. O funcionário da agência já estava ficando tonto. Todo dia o Zé Coelho pedia outra passagem. Nossa! E com desconto, imagina só. Finalmente, na hora do embarque no aeroporto, foi a maior confusão. Mas chegou lá, né? Todo mundo foi viajar. Ninguém, professora, pode mais viajar nesse avião. Sabe por quê? Por quê? Porque já estava cheio de coelhos. Imagina, o avião estava cheio de coelhos. Então, não sobrou espaço para ninguém mais. Só a família do seu coelho. Mas no final, deu tudo certo. Por quê? Todos foram. Mas imagina, bota aí a outra imagem. Sim, experimente contar quantos coelhos tem aqui. E quantos estão levando uma cenoura de lanche para comer no avião. Imagina, professora, que além de encher o avião, ainda foram cheios de cenourinhas para comer no lanchinho. Não confiaram muito no lanche do avião, não, viu? Será que eles estão certos? Eu acredito que sim. Ainda mais se for uma determinada empresa, mas tudo bem. Oh, professora, não diga isso. Não diga isso, professora. Mas veja bem, se os coelhos, eles gostam de cenoura, eles já garantiram aí o lanche. Mas vocês viram, professora, qual foi a dificuldade que a companhia aérea teve com essa família? Todo dia, praticamente, ia lá mais uma passagem com desconto. Porque nascia mais membro na família. Não é isso? Agora, além de uma coelhada, teve uma cenourada, né? Porque era um monte de coelho e ainda mais levando os lanches. Então, era uma coelhada e uma cenourada, mas muito bacana a história. Muito divertida também. Eu não sei se a companhia aérea teve lucro ou teve... Prejuízo. Não, foi um avião fretado para eles, né? Completamente fretado. Mas olha só, vamos voltar para o nosso tema, porque essa historinha foi só para ilustrar aí a comunicação entre a coelhada e a companhia aérea e o meio de transporte que ele utilizou para se locomover aí, fazendo essa viagem. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que são meios de transporte, não é? Meios de transporte são meios extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles, podemos ir de um lugar para o outro e levar objetos, animais e muitas outras coisas para um outro destino. Então, a gente pode aí, ó, querer organizar as nossas férias ou ir para a escola. Muitas vezes a gente precisa de um transporte para ir para a escola ou até passear na cidade. Para tudo, nós precisamos de um meio de transporte, se for para um outro local um pouquinho mais distante. Não só para passear, mas também esses meios de transporte servem para levar objetos, cargas, animais para outros lugares e vão fazendo esta interligação. Então, por isso, a importância dos meios de transporte. E esses meios de transporte, eles são divididos em categorias. Podem ser terrestres, podem ser aquáticos ou podem ser aéreos. Nesta imagem, por exemplo, está mostrando aí um avião, uma bicicleta, um trem ou metrô, um navio e um ônibus. Então, são exemplos de meios de transporte dessas três categorias. Terrestres, aquáticos e aéreos. E os meios de transporte terrestres, são quais? São meios de transporte que são utilizados no chão, principalmente nos centros urbanos, mas também nas áreas rurais, nós encontramos esses meios de transporte. Então, aí como exemplo, nesta imagem está aparecendo uma bicicleta, um carro, um automóvel, um metrô, uma motocicleta e um ônibus. Todos eles, eles são, se locomovem na superfície e eles são meios de transporte terrestres. E os meios de transporte aéreo? A família dos coelhos, por exemplo, usou um desses meios, que foi o avião. É o mais rápido do planeta. Ele é muito utilizado por pessoas que fazem viagens a longas distâncias, pois é mais rápido. Assim, as pessoas gastam um tempo menor para chegar ao seu destino. Então, olha, se eu quiser ir, por exemplo, para um local bem distante, como é hoje, o local onde está acontecendo a Copa do Mundo, por exemplo, então, eu preciso ir de avião. E mesmo assim, ainda leva um tempão, viu? Não é tão rápido, não. Demora para chegar. Por quê? Porque o Catar é bem distante do nosso país, o Brasil. Mas, o melhor meio de transporte para ir para lá, com certeza, são os transportes aéreos, os aviões. E os meios de transporte aquáticos? Quais são? O transporte aquático é o mais antigo do planeta. Olha só! Por quê? Vocês lembram das grandes navegações que, inclusive, foram eles que trouxeram os portugueses aqui para o nosso planeta, né? Através desse evento das navegações. Então, o transporte aquático é o mais antigo do planeta. Foi com ele que o homem primitivo percebeu que poderia se locomover de um lugar para o outro, utilizando os rios, lagos e mares. E nessa imagem, a gente está vendo alguns exemplos, né? Está aparecendo aí um bote, um submarino, um navio, um veleiro e um jet ski. Meios de transportes aquáticos. Muito bem! Falamos de meios de transporte. E agora, vamos falar de quê? De meios de comunicação. Que também é importantíssimo, porque todo mundo precisa se comunicar. E a gente está se comunicando o tempo todo, tá? Então, meios de comunicação são ferramentas que permitem que duas pessoas ou mais troquem diferentes informações. E aí, olha só! Eles podem ser individual ou podem ser social. Individual é aquele que a gente faz uma comunicação aqui, eu e você. Só, né? Eu posso estar trocando mensagens. E meio de comunicação social, ele atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Vamos ver exemplos? Meio de comunicação individual. Nós temos aí um telefone, né? Um telefone, inclusive, que hoje em dia poucas pessoas têm em suas casas, viu? Eles estão sendo substituídos pela telefonia móvel. Eu vou fazer uma perguntinha aqui à professora Verônica. Professora Verônica, na sua casa ainda tem algum telefone fixo? Não, não. Já quando ainda morava com a minha mãe, a gente já havia cancelado porque ambas tinham celular, né? E também agora, eu morando sozinha, fixo não faz sentido. Já que eu passo o dia todo na rua trabalhando. Então, utiliza mais a telefonia móvel. Ela é mais útil para você, né? Isso. E isso tem acontecido bastante nas famílias, né? O que a gente tem visto mais por aí. Além disso, olha, temos a telefonia fixa, um telefone fixo aí. Temos um celular muito utilizado. E temos também a carta, que aí ainda está menos utilizado. Por quê? Porque as mensagens instantâneas, né? Minha gente, tem substituído esse tipo de comunicação. Mas eles são individuais porque eu, através desses objetos, me comunico com outra pessoa, tá? E aí, meios de comunicação social, são meios de comunicações que atingem um grande número de pessoas ao mesmo tempo. O rádio, a TV, o jornal. Por exemplo, agora mesmo eu estou me comunicando com vocês. E eu posso estar aí no seu celular, através do aplicativo, no notebook, no computador ou na TV. Vê, porque esta aula está passando, neste momento, no canal 22.3. 22.3? Não, professora. Me relembra aí qual é o canal do segundo ano? 22.2, eu acredito. Não tenho certeza. Isso, a produção está me dizendo ali que é isso mesmo. 22.2 da TV Nova. Então, olha, se você está me assistindo, você está vendo aí o meio de comunicação social. Porque muitas pessoas, neste momento, estão assistindo a aula da professora Mauricéia. Certo? Então, meio de comunicação social. E também o jornal, né? Porque quando ele é escrito, a notícia, é para atingir várias pessoas que irão ler esta matéria. Tá? Muito bem. Bem, estamos chegando ao final de nossa aula e eu trouxe aí uma proposta de atividade para que vocês possam fixar esse conteúdo. Então, se liga aí e preste atenção, tá? Vocês vão fazer aí no caderno de vocês. Olha só. É um desafio. Paula foi assistir aos jogos na Copa do Catar. Aí, lá no Catar, ela foi assistir a Copa. E ela combinou com a tia de fazer uma videochamada para torcerem juntos pela seleção brasileira. Cada uma vai estar lá fazendo essa videochamada e torcendo pelo mesmo time que é a seleção brasileira. Só que os horários do jogo estarão acontecendo em momentos diferentes, porque no Catar, a diferença é de seis horas a mais. Gente, o jogo no Brasil vai ser de doze horas. E a pergunta que eu quero que vocês coloquem aí no caderno, preste atenção, foca aí na aula, tira um print, desta questão é dizer que hora vai estar acontecendo o jogo lá no Catar. Então, doze horas aqui, seis horas a mais lá, qual é a hora que estará acontecendo a partida no Catar. E é isso aí o nosso desafio. A nossa aula termina por aqui. Quero deixar um grande abraço para todos. E até a nossa próxima aula, gente!